Ai, friends. Bom, no vídeo de hoje aconteceu uma coisa horrível aqui em casa. Bom, como vocês sabem, a gente voltou pra cá, pro Brasil, né? Porque teve muito tempo que a gente não volta pro Brasil. Então, aconteceu uma coisa urgente, gente. Bom, eu não sei se eu vi, não sei se eu tinha a impressão de que eu vi um barulho, um barulho vindo da garagem. Da garagem. Eu vi um barulho, gente, na garagem e eu vou olhar pra ver o que é. Porque, assim, eu tava... Ai, eu não tô nem conseguindo falar. Ah, bom, mas antes já deixa o seu, né, que eu acompanho o vídeo aí. A Niki não tá aqui comigo, ela tá no quarto dormindo, como vocês sabem. A gente tá doente, né? E eu nunca ia falar isso aí no vídeo. Então, gente, pra vocês, então, pra vocês entenderem, eu tava na sala assistindo televisão de boa e eu ouvi um barulho vindo da garagem, gente. E eu não sei se é um calmo ou se é alguém tentando invadir a nossa casa. Eu acho que é um calmo, gente. Porque, pra quem não sabe, pra quem não acompanhou os vídeos aqui no canal, o calmo é uma pessoa desconhecida. Porque a gente não sabe quem é. A gente já até adivinhou nos outros vídeos, só que a gente não sabe quem é. E eu ouvi um barulho e eu não tenho impressão de que... Eu vou virar a câmera pra vocês verem tudo, só um minuto. Pronto, gente, viria aqui a câmera. Não tem impressão de que eu ouvi um barulho, sabe? Só que eu só não chamo a Niki, porque se eu for chamar a Niki, eu vou lá fora e ver e tudo mais, né? Mas eu vou dar uma olhada. Calma aí. Um barulho. Ó, tem nada aqui. Vamos ver aqui na cozinha. Nada também, gente. Niki, você ouve. Ó, gente, eu não olhei em nada. Só que... Só que eu escutei um barulho. Não faz sentido isso. Então, eu vou dar uma olhada aqui. Tá bom. Ai! Tô aparecendo um negócio ali, gente. Nossa, caramba, que susto! Ai, meu Deus. Um barulho? Um barulho? Um barulho? Mel? Que susto, Niki. Onde você tava? Tava lá em cima. O que você tá filmando? Quer dar oi pra galera? Quero. Hi, friends. Então, eu vou te explicar. O que? Cara, você não tem noção. O que? Eu tava na sala, né? Tava na sala assistindo televisão. E quando você dormia? Hum. Eu vi um barulho na garagem. Barulho? É. Eu vi um barulho. Tipo, um barulho, sabe? E... E eu tenho quase certeza que é o Carl, Niki. O quê? Eu tô começando a achar que é o Carl que tá fazendo esse barulho. Como assim? Você tá olhando pra mim, cara? Tô. Então... Então, vamos ver. Aí... Eu nem sei. Eu tô começando a achar o quê? Que é o Carl que fez esse barulho. Porque das últimas vezes... A gente também ouviu barulho. É? Eu ouvi um barulho, hein? Tu ouviu? O quê? Ouvi um barulho de novo. Eu também ouvi. Tá vindo a garagem. O quê? O barulho. Para de fazer isso aí, Mel. Então, eu vou voltar. Vem. Vem, Niki. Não fica aí, não. Não. O que foi? Tem um gato aqui. É um gato preto. É um... E quando eu ia pegando o elevador Eu ouvi o barulho E eu acho que é Tu tem certeza, meu, que você ouvi o barulho? Tenho Eu tenho com a certeza que eu ouvi o barulho Não faz sentido uma coisa dessa Como era? Não sei Eu não sei Quando eu ia lá pra cima Eu ouvi um barulho É? É É porque eu tava na sala, né? Assistindo televisão E quando eu subi pra ver como você está, né? Aham Eu ouvi um barulho É? É Eu ouvi um barulho Eu tenho certeza que eu ouvi um barulho Não foi impressão minha Seu pai falou Pegou uma câmera Pra poder filmar Vou virar a câmera Vou te mostrar aqui Tá fazendo pra ver? Ó, gente Eu vou virar aqui a câmera Tá vendo dali, gente? Peraí Eu vou sair uma horinha daqui Tá vendo aquele carro de lá? Não tá Vou pra cá Vem, Nick Eu tenho quase certeza, Nick Que eu ouvi um barulho Barulho? Inocente isso aqui É Que susto Susto Só quando aparece Barulho Barulho Barulho? Nick Você ouve? Sim Barulho? Nick Gente, essa casa É assustadora Só que eu ouvi um barulho Barulho? Barulho Barulho? Parece até aquele modo de andar É Parece até aquele modo de andar Vou chamar o porteiro, gente Tá ouvindo, Nick? Tô Dá pra ver? Vira a câmera Já virei Parece aquele mesmo O modo de andar? É Olha aqui Vira a câmera Onde está? Onde está? Onde está? Quem sobe? Onde está? Pera... Tá apertado Gente Não era um bicho Não era Não era um bicho Era um carro Era um carro que estava aqui Ai Ai, cadê ele, Nick? Não sei Nick Não era um bicho Era um carro, gente Eu estava achando Que era um bicho Sério? Sim Ai, meu Deus Ele estava muito perto da gente Sim Acho que ele não nos pegou Porque ele não quis É Cadê ele agora? Ah, ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Aqui, ó Ali ele Ali ele O que a gente faz O que a gente faz? O que a gente faz? Sai daqui Sai daqui Sai Sai Está trancado Você não vai nos pegar Está trancado Você não vai nos conseguir Nos pegar Está tudo trancado Você não vai conseguir Me pegar Você não vai conseguir Nos pegar Olha aqui, Nick Está balançado Sai Sai Ele balança o carro Sai Está tudo trancado Vai embora Daqui Vai embora Vai embora Vai embora Daqui O que ele quer? A gente está sozinha Nós vamos te pegar Nós vamos pegar Você vai embora Olha aqui Aqui, ó Vou te filmar Vou te mostrar Para todo mundo Vou te mostrar Para todo mundo É Aqui, ó Vou te filmar Vou te mostrar Para todo mundo Vou te mostrar Para todo mundo É Sai 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 dali A gente está sozinha A gente está sozinha Você quer porque a gente pegue? Você quer que a gente pegue? A gente vai te pegar Vou te pegar, hein? Vou te pegar Sai 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 dali A gente vai te pegar, hein? Você quer que eu te pegue? Eu vou te pegar Você quer que a gente pegue? Então a gente vai te pegar, hein? Sai 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 daí A gente está sozinha A gente está sozinha Você quer que a gente pegue? Você quer que a gente pegue? A gente vai te pegar, hein? A gente vai te pegar, hein? Eu vou te pegar A gente vai te pegar Você quer que a gente pegue? Você quer que a gente pegue? Você quer que a gente pegue? Então eu vou te pegar, hein? Eu vou te pegar É A gente vai te pegar Verdade Pegar Melhorei Melhorei Você quer que a gente pegue? Eu vou te pegar A gente vai te pegar, hein? É Sumiu Que sumiu Que sumiu, hein? Gente, então foi isso, gente Pra você gostar Super beijo Tchau